A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, CEMEF, vai sortear uma picape e quatro automóveis zero entre contribuintes que pagarem a cota única do IPTU até o dia 15 deste mês Além do desconto de 10% que a pessoa terá até o dia 15 de março, é o vencimento da cota única Ele poderá concorrer a cinco veículos, prêmio de cinco veículos, uma picape e quatro carros populares É a forma que a prefeitura tem de incentivar as pessoas a pagarem cota única E a forma também que a prefeitura tem de retribuir aos contribuintes que pagaram em cota única a oportunidade de serem premiados com um veículo zero quilômetro Já os contribuintes que preferirem pagar parcelado concorrem aos prêmios mensais em dinheiro que variam de 2 mil a 20 mil Neste segundo ano da campanha do IPTU premiado, além dos valores extras no sorteio anual a prefeitura acrescentou uma premiação especial No final do ano, em dezembro, para aqueles que tiverem kit com o IPTU de 2023 terão um prêmio extra além dos 85 mil, um prêmio de 100 mil e um de 50 mil E terá um outro prêmio extra para quem tiver kit com todo o IPTU, todos os anos Está kit, vai concorrer a um prêmio de 200 mil reais O contribuinte não precisa realizar nenhum cadastro para participar dos sorteios Basta realizar o pagamento até o dia do vencimento da cota única ou de cada uma das guias que já está concorrendo automaticamente Moradora na Zona Leste, a cobradora de ônibus Flávia Oliveira aprovou a iniciativa da prefeitura e destacou que a premiação incentiva a população a pagar o imposto É um incentivo, é muito importante a gente manter as contas em dias como cidadão A gente quer manter, ter aquela esperança de que a gente vai ganhar um carro que a gente vai ganhar um prêmio e tal Mas, com tudo, a gente tem a nossa situação como cidadão em dia A campanha IPTU premiado é válida apenas para os titulares de imóveis residenciais Quem ainda não recebeu o carnê do IPTU 2023 deve acessar o portal da CEMEF